Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós vamos estar cortando o tecido para essa caixa arredondada, tá? Ela vai ser toda revestida em tecido, por fora, por dentro. Tanto a tampa quanto a caixa vai ser toda em tecido. Então, agora, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar como que nós aqui da Rara Lembranças, como nós fazemos para cortar o tecido para esse modelo de caixa. Então, já vai deixando o seu like aí, por gentileza, e acompanha a nossa videoaula. Bom, como vocês puderam ver aí no início, eu já cortei essa parte aqui do tecido que tem esses buraquinhos. Cortem, né? Não deixem aí com essa parte, porque fica feio. Agora, nós vamos começar a cortar o tecido primeiro para essa lateral aqui, ok? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, deixa eu ver se vai dar certo nesse comprimento do tecido que eu tenho. Um, dois, três, não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar no sentido contrário do tecido, tá? Vamos ver aqui, olha, já meço desde aqui, tá vendo? Desse canto aqui e vem. Um, dois, três, quatro. Perfeito, vai dar. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos ver quanto de tecido nós vamos ter que dobrar aqui para dentro. Desse jeito, acerta. É um pouquinho difícil mesmo por causa dessa aba aqui da caixa. Essa aba, ela atrapalha um pouquinho a gente conseguir medir. Então, deixa eu virar um pouquinho assim para mim, para ver se eu consigo mostrar de uma maneira melhor aí para vocês. Vamos dobrar. Perfeito, como vocês podem ver, olha, tá passando, tá passando cerca de quase meio centímetro. É melhor passar mesmo, ok, pessoal? Aí, agora, vira e eu vou marcar aqui, ó. Tá vendo? Pode marcar com a unha ou com a tesoura, desta maneira. Feito isso, eu consigo ver onde está a marcação. Então, de onde está a marcação, que é aqui, ó. Deixa eu dobrar melhor para vocês conseguirem ver. Eu vou cortar um pouquinho fora ainda da marcação. Tá? Dessa maneira. Ó, vocês estão vendo? Ainda está aqui cerca de quatro milímetros fora da marcação. Agora, eu vou cortar de fora a fora. Até dar aí a circunferência, né? Que nós vamos precisar de tecido ali para revestir a nossa caixa. Todos os quatro lados. Circunferência não, porque não é algo redondo, né? Mas que seja o suficiente para revestir os quatro lados. Então, vamos ver. Eu acho que aqui já deve dar. Então, o que eu vou fazer? Lembrando que essa caixa é uma 20 por 20 centímetros, mas por que a gente conta essa parte arredondada? De espaço interno, ela tem apenas 18 por 18, ok? Então, vamos ver agora. Ó, eu vou fazer. Vou conferir se vai dar aqui o tanto que eu cortei para os quatro lados. É assim mesmo, pessoal. Esse modelo de caixa, ela é mais complexa mesmo. Tanto para fazer, quanto para cortar o tecido. Exige mais da gente de tudo que é forma. Paciência, técnica. Mas eu vou tentar aí compartilhar com vocês o máximo possível de como nós produzimos e como nós fazemos aqui na Rara Lembreças. Então, como vocês podem ver, já está aqui o suficiente, ó. Tem tecido certo para esse lado, para esse lado, para esse outro lado. E agora, nós estamos já virando aqui para o outro lado. E, ó, aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou dobrar aqui. Eu também coloquei cerca de quatro milímetros a mais, tá, pessoal? Vou marcar e vou cortar aqui nessa marcação. Pronto. Então, o tecido para a caixa ao redor já está cortado. Perfeito. Agora, o que nós precisamos fazer? Vamos cortar o tecido do fundo. O tecido do fundo já é mais fácil, porque é só cortar um quadrado que seja suficiente aqui para toda a nossa caixa. Pode colocar sempre um pouquinho a mais assim, tá? Eu prefiro trabalhar com um pouquinho a mais. Então, nós vamos cortar um quadradinho. Aqui, peraí que eu já mostro para vocês. Não sei se dá para o meu filho mostrar. Pronto. Aí, você vai falar, nossa, Elane, mas tem a mais, né? É isso mesmo, tá, pessoal? Vai ficar desse jeito mesmo, nos quatro lados. Pronto. O tecido do fundo também já está cortado. Agora, falta o tecido para essa lateral aqui. Então, vamos pegar aqui onde nós já cortamos. Aqui. E o que nós vamos fazer? Vamos medir. Coloquei aqui, encostei na reta aqui da caixa. E vou virar dessa maneira. Ó, vai ficar assim. Certo? Então, ó, aqui tá certo. É o que eu preciso para revestir. E o que eu vou virar aqui? O que eu vou virar aqui, eu vou cortar cerca de dois dedos a mais aqui, ó. Para virar para dentro, para fazer esse acabamento. Então, eu sei que eu preciso de uma tira dessa largura aqui. Vou cortar de fora a fora agora uma tira. Eu sempre tenho o costume de ir dobrando o tecido dessa maneira. Porque assim não corre-se o risco de ficar tão torto, né? Ele vai ficar mais por igual. Então, ó, é isso que nós vamos fazer. E daqui a pouco nós vamos medir ali, para ver se vai ser o suficiente para a nossa caixa. Vamos pegar a caixa aqui e vamos medir, tá? Então, ó, daqui aqui é um. Segura, marca com a unha mesmo. Daqui aqui é outro. Segura. Daqui aqui, terceiro lado. Então, eu já vou cortar aqui. Porque, na verdade, pessoal, ele não vai ser um tecido interiço. Nós vamos precisar dividir essa tira em quatro. Quatro desse tamanho aqui, ó. Então, uma. Duas. Nós vamos precisar de quatro dessa aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cortar mais uma dessa aqui. Desse tamanho. Deixa eu virar ao contrário. Para ficar melhor aí para vocês visualizarem. Assim, fica bem mais fácil, né? Dividindo por tamanhos. E me sobrou um pedacinho aqui. Vai dar também. Então, eu já tenho quatro. Um, dois. Três, quatro. Então, para a lateral, para a lateral, não. Para o fundo aqui. Para essa parte arredondada. Nós já temos aqui os quatro tecidinhos. Para o fundo da caixa. Nós também já temos aqui. E para revestir a lateral. Nós também temos aqui. Só falta agora o tecido de dentro. O tecido de dentro, eu vou usar um tecido branco. Então, nós vamos utilizar esse tecido branco aqui. Eu tenho um pedacinho que dá certinho. Vocês estão vendo? Então, é só acabar de cortar aqui. Desse jeito. E vamos cortar nessa mesma reta aqui. Pronto. Então, nós já temos o tecido para a parte interna da nossa caixa também. A caixa, então, ela está certinha. Nós agora vamos cortar o tecido da tampa. A parte de dentro dessa tampa também vai ser branco. Eu já tenho um pedacinho aqui de tecido certinho. Olha, gente. Eu já tinha. Já estava até aí cortado. Está um pouquinho maior do que eu vou precisar. Porque eu precisaria que ele fosse um pouco menor. Mas não tem problema. Eu vou usar esse tecido mesmo. Então, caso na hora que vocês forem cortar, vocês podem cortar um desse tamanho aqui, tá? Porque depois nós vamos ter que desenhar o formato da tampa na hora de revestir. Para colar isso a parte interna, tá? Mas depois, nas próximas videoaulas, vocês vão entender melhor. O importante é cortar um tecido como esse. Que esse tecido vai ficar na parte interna da nossa tampa. Então, o tecido já está ali certinho. Agora, nós vamos cortar um outro tecido para a parte de fora. Então, já estou aqui com o meu tecido para a parte externa da tampa que nós vamos cortar. O que que tem de diferente? Nós vamos ter que cortar o suficiente sempre dobrando assim, tá vendo? Tem que ter para dobrar para dentro. Dos quatro lados desta maneira. Vocês podem dobrar aí cerca de dois dedos, tá vendo? Do final aqui da parte arredondada, para onde está o tecido. Dois dedos de cada lado é o suficiente. Estão vendo? Então, nós vamos cortar. Dois dedos a mais de cada lado. Então, sempre contando dois dedos da parte mais larga do arredondado, ok? Porque da parte que é mais curva, vai ficar com mais de dois dedos. Então, nós temos que nos basear dois dedos pelas partes curvas. Então, aqui também. Você pode só marcar assim com a unha. Você pode fazer um risquinho com o lápis. Você pode segurar com o seu próprio dedo, marcando com a unha. O que ficar melhor para você. Se você achar melhor marcar dois dedos, colocar um pinguinho de lápis ou caneta e depois passar a régua ou risco para cortar reto, pode ser também o que ficar melhor para cada um de vocês, certo? Então, aqui já está o nosso tecido da tampa, parte externa, parte interna e aqui todos os tecidos que se referem à caixa. Então, os tecidos, eles estão cortados. O que nós vamos precisar fazer agora? Passar a termolina. Precisamos passar a termolina em todos esses tecidos para depois começar aí a revestir essa caixa, tá? Então, como nós já temos videoaula aqui no canal ensinando a passar a termolina no tecido, eu vou deixar essa videoaula, vou deixar o link, tanto da receita de como fazer a termolina, quanto para passar no tecido. Vou deixar aí na descrição o link dessas videoaulas para que vocês possam assistir. Lembrando que esse tecido e esse tecido aqui é um tricoline 100% algodão, ok, pessoal? E deixa eu mostrar para vocês esse recorte de MDF, ao qual nós vamos colocar nessa caixa que nós vamos começar a produzir agora, né? Que vocês já começaram a acompanhar aí o processo e já aqui cortando o tecido. Eu queria muito mostrar para vocês porque eu achei esse recorte super delicado. E sim, essa caixa vai ser para mãe, vai ser uma pronta entrega nossa aqui para mãe, né? Para presentear para o dia das mães e vocês vão poder acompanhar o passo a passo de toda essa videoaula. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Eu vou passar agora a termolina, vou colocar para secar. Assista um vídeo de como fazer esse processo, ok? Para você que ainda não sabe, para você que sabe, maravilha! Continue acompanhando as próximas videoaulas com as dicas de como estar revestindo essa caixa. Certo, pessoal? Então, nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Se você não é inscrito, se inscreva! Se você não ativou o sininho de notificação, ative o sininho para que o YouTube possa avisar você assim que nós postarmos a próxima videoaula já revestindo essa caixa. Tá bom? Um beijo grande! Para todos vocês, fiquem todos com Deus! Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!